E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper. Como o título diz, é esse? ECA3. Vamos fazer o lançamento do AGM88 contra um ECA3. Esse ECA3 que eu coloquei aqui era um preset. Um preset é esse aqui, ó. É um template, né? Que ele chama template preset. Aqui, ó. Eles já estão salvos aqui. Agora só uma observação. Observe que tem dois... Tem o SA10, S11, S2, S3 e S6 em verde ali. Antes da atualização, isso aqui não tinha não, viu? Só tinha os branquinhos ali. Eu não sei qual a diferença de um para o outro, mas eu estou usando o verde. Só para ter certeza que o trem vai funcionar. Beleza. O trem plate é quando ele vem com mais de uma unidade na conjugação do seu sistema, né? Tanto é que eu vou ter de alterar do S10, não, do S11. Do S11 é o T-Rover. Então vamos pegar hoje um SA3 hoje. Vamos ver como é que ele funciona. Bora lá. Deixa eu só carregar a missão aqui. S31. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Beleza. Esse aqui é uma das antenas que a gente vai ter de desabilitar. A outra antena... É essa aqui, ó. Se eu não me engano, essa aqui é a S. Quer ver? Esse aqui é a S. E essa aqui é o 3. Eu acho que é o que vai ser mostrado lá dentro do painel. Bora lá. Coisinha simples. Só configurar uns negócios rapidinho aqui. Vamos ver. Beleza. Bora lá. 1-1. Requestra o taxi para a direção. Beleza. Vamos caçar mais uma antena de SAM. Bora lá. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Bora lá. As partes que eu achar desnecessárias, eu vou cortar aqui no vídeo, pessoal. Só para o vídeo ficar bem curtinho. Esse lançamento... Eliminar aquela antena ali vai ser moleza. É bem provável que eu vou ter de atirar os dois mísseis. Porque são duas antenas. Como ele é pequenininho, ele fica muito próximo um do outro. Vamos ver o que é que vai dar. F16C Viper versus ECA3. Se eu não me engano, esse é o mais fraquinho do SAM que tem aqui. Espera aí. 1-1. Requestra o hang-off. 1-1. Requestra o hang-off. Está dormindo, né, pião? Eu tentando fazer o vídeo ficar curto, o cara cochilando lá na torre. E feça, fi. Tudo ok. Tudo ok. Naquele esquema. Let's fly. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. Vai, parceiro. Pronto. Você quer ir, fi? Vamos subir. Vamos que esse cara faz uma besteira aqui. Beleza. É só ligar esse aqui. É só ligar esse aqui. Como eu expliquei no vídeo anterior, na data de hoje, eu não tenho nada no manual falando sobre esse aqui. Quando tiver alguma coisa no manual sobre o ECM, eu falo. É só ligar esse aqui. É só ligar aqui. Armamento. Liga o todo. Sem dó. Espera aí. Beleza. Tem um S ali. Vamos tentar encurtar o vídeo o máximo que der, pessoal. O que eu precisar cortar aqui, eu vou cortar. Está tudo ok. Bora lá. Beleza. Já está dentro da área de tira ali. Espera aí. Deixa eu ajudar ele. Ele está na dúvida. Espera aí. Tudo ok. Tudo prontinho. Só o S que está apontando ali. Devia aparecer um 3 ali, filho. Vamos chegar mais perto que ele mostra os dentes. Podia travar e atirar. Só que ainda tem a outra antena. Não tem problema, né? Se não aparecer, a gente trava naquela ali. Depois que destrua essa, a outra aparece. Sempre é assim. F16C vai contra SA3. E os caras não estão cooperando hoje, não, filho. Não quer levar a tiro, não. Espera aí. Deixa eu travar nele ali. Olha lá. Faltei uma antena S. Agora sim. Eu quero é o 3 primeiro. Está ele ali. Peguei. Peguei. Peguei o 3. Agora sim. Ih, morreu. Morreu. Está no 3. 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 Eu quero um 2. Eu quero um 2. Lá vai. Pega. Deixa eu ver se eu pego o S. Não. Peguei. Vou atirar também. Vou nem esperar o outro. Vamos lá. 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 Morreu, morreu, morreu Quem mais morreu? Deixa aí, ainda tá indo Ih, morreu quase todo mundo Falei que era coisinha rápida Esse aqui é o mais fraquinho de todos Por que que a antena ainda tá sendo mostrada ali, filho? Pera aí Vamos entrar no ninho das cobras ali Ah, morreu Olha o dedo duro do DCS aqui Agora eu vou desabilitar isso, viu, pessoal? Mas pra vocês tem de mostrar, né? Ah, aí, ó As duas antenas Peguei essa aqui de lambuja Vem um carrinho E esse aqui só antena Tem jeito não, filho Essa é a dois aqui É café da manhã, filho Você quer ver? Opa Aí, a prova do creme Os caras não atiram Naquele esquema, pessoal Não esquece de compartilhar o vídeo Não esquece de dar o joinha Lembre-se bem O YouTube não notifica ninguém, não Se você não ajudar Fica difícil, né? E nessa crise aí Sanitária Aí que a coisa fica B.O. Facinho, né? Esse aqui é S.A.3 E todo dia Você toma café com ele Valeu! Fui! Fui!